Salve meus queridos, estamos aqui com o século 16, estou aqui na tela inicial, olha só que beleza, voltamos nesse mod maravilhoso Aqui eu vou criar um personagem, esse personagem vai ser definitivo, enquanto eu não conquistar o mundo, eu não vou parar Esse vai ser o... claro que eu não vou fazer direto, mas eu vou aos poucos né Então aqui a gente tem a tela inicial e olha só o nomezão do Isaac aqui ó Ei Isaac meu brother, um beijo se você estiver assistindo isso, viu meu querido Vai ser o homem o personagem que eu quero fazer Vai ser, deixa eu ver, agilidade e inteligência Dois de inteligência e um de carisma, mais uma inteligência e um de carisma, isso também vai ser legal Um de força e um de carisma, isso aqui também vai ser ótimo Ah, força e agilidade, força e inteligência, provador mais dois de carisma, eu quero bastante carisma Vingança pessoal, inteligência e vingança mais dois de força pra começar, assim já tá bom também E o botanou de standart, qual será o seu standart? Haha, eles nem tá ligado, parceiro do que vai vir aí, do que vai vir aí Não saiu sem salvar, ok O nome do personagem vai ser Jorel, ehehe, rapaz Se você tá ligado quem é o Jorel, deixa aí Com carinho eu vou deixar pra com bastante liderança Milioneiro desse mundo E eu tenho resistência de um papel higiênico molhado, fantástico Vou utilizar a arma de uma mão, ou a arma de duas mãos, não sei Acho melhor usar a arma de uma mão Tá aqui, agora eu vou criar o Jorel aqui e depois eu volto, tá? Pronto, meus queridos, aqui está Jorel Nossa, que maravilhoso, cara Consegui achar meu cabelo aqui Que vira de um lado pro outro Olha só, podemos começar em vários lugares aqui, hein Bom, eu vou começar em Londres É, London Estamos aqui Gente, uma coisa bem interessante pra gente fazer aqui, tá? Se vocês quiserem, no caso, é vir aqui em acampar Opções do mod Mais cortina do mapa Beleza, aí o que que acontece? E viaja O mapa inteiro, ó Ele não está... Não está descoberto, tá vendo? Nossa, parece que o mapa está maior Agora a gente dá uma andadinha Aí, ó Agora já está maravilhoso Nossa, o Império Tomano, velho Olha, ó, está bonito o mod, hein, mano Vou falar a verdade pra vocês Tá muito bonito Os senhores estão deixando essa pessoa muito feliz, senhores moders É É Como é que a gente pode pôr? Não, aqui nada Aqui nada Beleza Deixa eu dar uma olhadinha em mim Cavalaria de peso Nossa, comecei com um dobro com dois Mas o que eu quero agora é juntar dinheiro Então vamos lá Vamos pegar o baú de Londres primeiro Eu não lembro onde que era o baú de Londres, rapaziada Bom, aqui não era Opa Existem 16 baús escondidos aqui, né? Neste mod Então a gente já vai direto neles, né? A gente não é bobo nem nada Na verdade a gente pode até ser... Eu não tenho cavalo, na moral Nossa, olha o escudão O escudão O EBR aí Olha só que beleza O Z você guarda a arma, viu, gente? Nossa, comecei sem cavalo Meu Deus do céu Já comecei bem Devia ter posto alguns pontos em agilidade, viu? Vou falar a verdade pra vocês Caramba Toma devagar que é uma mula, velho Ai, corre, malandro Vamos procurar esse baú Nossa senhora Caramba Foi só olhar pra mula da plebeia Que já apareceu assim, ó Plebeia Uh, plebeia Tá nada Vamos procurar aqui pra fora Acho que eu lembrei, hein? Acho que eu lembrei Onde que era esse baú, hein? He, 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 he Ah, gente Nossa, gente Nossa, como que eu gosto desse mod, velho Meu Deus do céu Cara, uma dica Se você gosta muito de um jogo, cara Fica um tempo sem jogar ele Sério Você vai voltar Perdidamente apaixonado Eu acho que não era aqui, não, hein? Acho que eu errei o Gorp Nossa, mano Gente, isso aqui vai ser mais um tour pelo mod, viu? Só pra gente aproveitar um pouco Nossa, velho Nossa, velho Eu não tenho cavalo, velho Nossa, que tristeza, mano Caramba Ah, também não sei andar a cavalo na vida real Vou saber que ele não tá de cavalo aqui Tarói Ai, ai Nossa, olha Tem até as igrejas, cara Nossa, mano, bonito Nossa, olha o Big Bang Big Bang Big Bang em Londres Eu tô falando muita bosta Nunca fui muito bom nessas matérias, não, hein? Já vou falando, hein? Ah, agora que eu fui ver Eu tenho cavalo, sim, pô Ah, qual é? Já fica mais fácil, né? O jogo chama Mountain Blade Se você não tiver um cavalo Não faz sentido Tem um pangarezinho, velho, hein? Meu Deus do céu Olha só que beleza Puta que pariu Nossa, caiu com o cavalo Ai, fodeu Nossa senhora Ixi, naufraguei o cavalo Ixi Nossa senhora Meu Deus do céu Olha só o cavalo Underwater Olha só Meu boneco Vou testar o negócio Pera aí Desce, filho Isso Isso Pera aí Se isso funcionar Vai ser muito bom Vamos testar a audição do cavalo Vamos ver se ele tá ouvindo bem Pera aí Ui Ué, 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 ué Ué, ué, ué Não era o M pra chamar o cavalo? J, K J, K Se ele não tem um jeito É, o cavalo não tá escutando de barra d'água não Bom, vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Vamos ver se eu lembro onde é que é esse baú Eu jurava que era o M Que chamava o cavalo, galera Eu não lembro, acho que tinha conversado com o Isaac Ô Isaac, socorre nós Ah, lembrei onde é que era o baú Ah lá, o danado Se você apertar CTRL J Você dá uma empinada com o cavalo Você para ele Oh, meu senhor, só vou Vim buscar um negócio aqui, viu, não é nada não Não é nada não Mas não é nada, hein Olha isso, meu amigo Isso aqui já faria um Um pobre coitado igual eu Dá pulinhos de alegria, viu, olha só Já estou com a armadura Dos Highlander I was to live Olha, 27 essa espada aqui Além de tudo ela é bonita Uma adaga Whisky Whisky eu vou vender em outro lugar Não vou vender aqui Barra de ouro você pode vender em qualquer lugar Que ela tem o mesmo preço Mas o whisky não Whisky tem os lugares Opa, olha só, rapaz Tinha esquecido minha muda de roupa aqui, ó Vou te contar Nossa, esse mundo está uma loucura Ô, cavalo Vem, cavalo Não está vindo cavalo, não Então já vamos aqui, ó Ó, já tem banco aqui Já vai depositar um Um dinheirinho aqui Olha só que beleza, ó Olha, já vende tudo já Nossa, mas está vendendo por 800 Está vendendo bem Está vendendo mal não, hein Vou falar a verdade Mas vou esperar Não estraga Vou receber milzinho Deixa eu ver aqui em cá Minha arma Armas Armas, olha Cada arma Nossa, mano Que arma bonita, velho Olha que delícia Nossa, tem que É, eu já tenho que Comprar minha Minha arma de fogo já, né Solinha de chispa Ah, mas eu não vou entrar em conflito agora Então, vamos para o banco Depósito Vamos depositar aqui Vamos fazer um depósito Você clica em depósito Nós temos 10 mil Então são 5 casas decimais Eu vou depositar 9 Tem que ficar com milzinho, né Então Fica com 900 Espera aí Vamos depositar esses 900 Aí, ó Já estamos Já estamos bem Vamos na taverna Ver se a gente tem Alguns mercenários Para contratar Nossa Taverna Tem um porcão No sol Que meu Bêbado problemático Você está querendo Problema, bêbado? Vem cá Cai pro pau, então Oi Falei com o cara errado? Ah, não Bêbado daquele Desculpa Chamar de bêbado Ô, louco Ô, louco Ó a mulher dando muqueta No cara lá atrás Antes dele do que eu, meu bom Ô, louco Cortesã Muito obrigado Do céu Ó, minha filha Não, vai pagar o negócio Pra você Só porque você me ajudou A bater no cara, viu Você ganhou o dia Deixa eu ver Aquela lá É prima também Ô, prima É prima também, ó Olha aí, rapaz Mano, eu amo esse vlog A mulher veio Vem do lado da puta Que pariu de onde ela estava Pra descer a muqueta No cara Ei, Tristan Tudo bem? Ah, você não tem nada Pra trocar comigo? Então tá bom, velho Ô, e aí, vigia? Bom, contratar uns 20 vigia aqui, né? Porque, velho Tem que andar daquele jeito, né? Ai, 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 bêbê Deixa eu dar uma olhada com calma Nessa taverna Se eu não perdi ninguém Ai, o cara vai lá Caça rolo na taverna A prima Vai querer ajudar o cara Dando a muro nos outros Ai, fenomenal, velho Mano, sério, velho Uma coisa pra vocês fazerem Antes de morrer, velho Jogar esse mod aqui, velho Nossa senhora Meu Deus, velho Ai, vamos pra onde agora? Agora aquele dinheiro no banco Fica rendendo, tá? Tá Na nossa poupança Se eu não me engano Rende 0,4 1,4 Também não lembro Eu vou me informar melhor Com o Isaac certinho Faz tempo que eu não jogo E eu passo as informações corretas pra você É igual eu vivo falando Posso estar falando merda Mas eu tenho minha licença poética Pra falar merda Agora vamos lá Agora vamos lá Vamos lá pro Hamburgo Coisa boa Opa, não Aqui não Hamburgo aqui perto Isso aqui 72 bandidos saqueadores Rapaz, aqui o saqueador vai O saqueador aqui vem com força mesmo Na moral, acho que eu nem daria conta desses saqueadores Opa, já perdi dinheiro aqui já Vamos Hamburgo Império Romano da Germânia Ai Quase que eu fui pegado Pelos bichos Hamburgo era no castelo Ora não Vamos Ai, pronto Aí, ó Que bonito Vamos lá Vamos lá Que eu ainda não lembro De que era Essa birosca Nossa, eu tô muito lento Pera aí Não, pera aí Vamos ver se eu vou mais rapidinho Agora, pô Opa Vou entrar no castelo aí, tio É, licença É, não melhorou muita coisa não Quem somos nós Meros mortais Ah, melhorou sim Ó o pique que tá o rapaz Aqui tem a subidinha, né Na subidinha Dá uma caída na performance mesmo Ó, mano O retal nós se garante da corrida, mano Olha Vai, mas tem que ter um preparo físico Pra subir isso aqui Meu Deus, me livre Onde o dia fica melhor Pra gente ver, né Aqui, se eu não me engano É a entrada do castelo Então não é Pra cá Ô, gods Como diria minha mulher Cara Tinha que ter alguma subida Por aqui, velho Será que é essa? Será que é essa rampa? Possivelmente Pode ser que só sobrou ela, né? Pelo menos a gente vai ter uma perspectiva lá de cima Olha só os gaias Fui Os manatos Olha só que bonito O sol Cara, o mod tá bonito, velho O mod tá bonito Bonito Olha Olha esses raios de luz É o baú É aqui mesmo Olha esses raios de luz Não Filha da puta Que raiva Cai Olha aí A lei A lei diz Tem essa ainda Os cara é guarda Mas eles veem um maluco pelado Andando no castelo E não falam nada Não, agora vai Agora vai Agora, agora Agora eu tô confiante Olha esses raios de luz Bonito Eita porra Ô molecha Como que eu vou lá agora? Ah, tem que andar retinho Não, é um baú Ah, bom Nossa senhora Já tava quase que fartando Achando que não era um baú aqui Meu Deus do céu Ô, faz isso comigo Não Olha, também não posso ir pra escuro nenhum Meu Deus do céu Que situação que eu tô Olha só essa flambergue, rapaz É que eu não tenho força Pra equipá-la Mas olha Olha Vodka e vitrais Que bonito Então, gente Vou achar o mercado aqui Já vou vender aqui Ah, as coisas que dá pra vender, né Olha, o cara Eu tô gostando de dinheiro até, viu Vou falar a verdade Eu achei que ia ter menos O bom é que dá pra pegar um dinheiro moado aqui, velho Agora isso aqui eu não sei se dá pra coisar ainda Se não dá Não sei o quê Não, eu já tô fazendo meu pezinho de meia aqui já, fi É, vale Eu tenho que lembrar agora que tem os Tem os bandidão aqui atrás de mim, né Vocês não devem ter ido embora, não Bom, depois de daqui Vamos ver pra onde que eu vou Tem Flensburg Onde que é Flensburg? Onde que é Flensburg, velho? Aqui em cima, mano Flensburg aqui, ó E... Gente, eu vou começar o próximo vídeo daqui, tá Não vou começar agora, não Vou ficar por aqui Espero que vocês estejam gostando da série Espero que vocês me apoiem nessa série também Que eu acho que vai ser fenomenal, cara Eu acho que ela tem muito potencial Tanto pra ser uma série engraçada Quanto uma série séria E quanto pra mostrar esse mundo Nossa, vou ter que tomar tudo isso mesmo, velho Vou ter que tomar tudo isso Vou ter que fazer uma puta de uma administração Isso se eu não resolver Cadê o... Cadê o... Inca? Não, eu não gosto dos Inca Eu gosto dos Maias Isso se eu não resolver Azteca Puta que velho Onde que é os Maias, velho? Nossa Tô sabendo bem a história, hein Jesus Nativo americano Não Azteca Azteca Finca O quê? O Maias... Nossa É só isso, velho? Puta Tem que dar uma força pros malucos Os malucos estão no bico do corvo já Isso se eu não Quisso fazer uma rebelião aqui no Império Maia Vamos dar uma ideia no Império Maia antes Nações Império Maia Império Maia não tem assunto Já estão em guerra Não, tá, eu vou botar em... Nossa Ó, grande chefe Te trouxou Ó Ah, isso não se eu não fiz uma rebelião lá no Império Maia, hein Olha que daria, hein Fazer uma riqueza lá De acumular Depois ir lá e taler Pegar aquelas pirâmides bonitas pra mim Bom, gente Vamos ver o que eu faço aqui O Joréu O Joréu é brabo O Joréu O Joréu, o Joréu Gente, mas é isso Um beijinho, queijo Agradeço do fundo do coração Comente alguma coisa Se não tiver nada pra comentar Deixa aí Comenta Coca-Cola gelada Que a gente vai dar aquele brinde gostoso Daquela Coca trincando E... Lembra que tem meu canal no Twitch Que eu faço live E tem o meu grupo do Discord Que a gente tá sempre conversando lá Dá uma olhadinha lá É... Aparece lá no Discord Que eu vou ficar muito feliz em ter vocês lá, tá? Então, gente É isso aí Um beijo, um queijo Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau